Esmael no peito Não ofereça a Deus a dor de suas penitências Ofereça também suas alegrias A gratidão é o único tesouro dos humildes Eu não choro essa força e agora Eu não ponho isso aqui me faz feliz Hoje eu não estou em tona e eu estou em tona Hoje eu não estou em tona e eu estou em tona Eu não estou em tona e eu estou em tona Ficado várias vezes e fechado Muitas vezes eu agradeço a força que mantém-me aqui Com canas a mim tudo está em dia Minha gang é que é minha família Faço tudo pra ver o bico a sorrir Minha velha diz filho não chora Se é forte agora Tens um sonho e isso é que me faz feliz Hoje estou na nova escola E eu canto por Angola Vou girar a terra toda Também vou fazer minha história E a voz do é pra te dão Dão, 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 dão Pela força que me dá Pelo carinho e atenção A força com paixão Suporte de amigo que te trata como irmão E a voz do é gratidão Dão, 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 dão Dão, 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 dão E eu penso que eu vou orgulhar a minha mama Chega no topo e brindar com a minha negra Tudo requer um sacrifício Nada vem de bandelho E eu, pode pôr nem sempre o acerto Mas a vitória cada vez me perdo E a vida é feita de queitas de verdes Mas o senhor sempre iluminou E o quanto mais galera um dos abençoou Mamãe a força do filho é um vencedor Olha eu, abrindo por mim Mas sempre tive a garra do menino Por isso é que eu nunca perco meu foco Deus é maior e repito Isso trate com a minha piada Para sempre sorrido Vendo em cebolas Pois meus olhos já não vão chorar E eu fico triste de saber que tão me praguejarei Mas minha tropa segue em frente e atrás não vai voltar ir Filha de filho não chora, ser forte agora Tens um sonho e isso é que me faz feliz Pois tô na nova escola, eu canto por Angola Vou girar a terra toda, também vou fazer minha história E a voz do exceção, tão, 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 tão Pela força que me dá, ah-ah-ah-ah-ah Pelo calho e atenção, a força com paixão Suporte de amigo que te trata com irmão E a voz do exceção, tão, 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 tão Não, 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 não Pra beijar de filho não chora, ser forte agora Eu sou music, sou, vira arte Pois tô na nova escola, eu canto por Angola Vou girar a terra toda, também vou fazer minha história E a voz do exceção, tão, 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 tão E a voz do exceção, tão, 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 tchau E a voz do exceção, tão, 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 tchau E aí E aí E aí E aí